De longe ainda é possível ver a fumaça. O galpão onde funcionava uma empresa de reciclagem na Avenida Leste-Oeste, região de Campinas, ficou destruído. Durante todo o dia, os bombeiros trabalharam fazendo rescaldo no local. Como no galpão havia muito material, como papel, plásticos e garrafas de refrigerante, o fogo aparece a todo momento. A carga de incêndio dentro da edificação é muito alta. Então são depósitos com materiais diversos. Então acontece ter quantidade de chamas bem alta, uma carga de incêndio bem grande. Olha, por muita sorte, o muro aqui do galpão não caiu para o lado de lá, atingindo as casas. Nem de um lado, nem do outro. Nesse momento, o trabalho é feito. Esse é um trator contratado pelo dono do local para ajudar os bombeiros nesse rescaldo. Os homens estão nesse momento retirando alguns materiais. O pessoal não para de trabalhar, mesmo com a fumaça. A gente percebe que alguns aqui usam, inclusive, a máscara para evitar inalar essa fumaça que sai aqui no local. Ainda há muito material, mas os bombeiros também disseram que desse lado não tem risco nenhum, graças a Deus. Mas o trabalho de rescaldo deve durar alguns dias ainda, justamente porque há muito material no lado de lá. O fogo começou por volta das sete da noite. Moradores e pessoas que passavam pelo local filmaram o incêndio. Mesmo com as chamas enormes, por sorte, ninguém ficou ferido. O dono do galpão descartou a possibilidade do incêndio ter sido criminoso. Pode ter sido algum descuido, né? A gente não sabe porque entra cliente, sai cliente, funcionário na hora, apressado para sair, né? Então, eu já vi gente fumando, cliente fumando, então a gente não sabe. Segundo os bombeiros, o galpão não tinha saída de emergência. Foi feito algumas exigências quando foi solicitada a vistoria do corpo do bombeiro e não foi atendida. Então, assim, não tinha saída de emergência, de acordo com a legislação, sinalização. Também é a parte, muitas vezes, que falta é a parte elétrica, né? Rever a parte elétrica nos lugares como esse. Ainda segundo os bombeiros, só mesmo depois de uma perícia, vai ser possível saber o que causou o incêndio. A Demir acredita que o prejuízo passe dos 700 mil reais. Eu tenho fé que um dia eu vou restaurar de novo.